Oi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Bom, mais um vídeo aqui de um jogo prontinho, produzido pra vocês. Olha que lindeza esse jogo de cozinha, gente, maravilhoso. Bom, a passadeira, gente, ela tem dois, quatro, seis florzinhas. E a medida dela, eu marquei tudo aqui, gente. A medida da passadeira foi de 1,20 por 43. Achei que ficou num tamanho muito bom por estar com seis flores. E os tapetinhos menores, ficou com 62 por 44. Gente, nesse jogo, o gasto de linha foi um pouquinho a mais, a motivo do bico, eu acho, não sei. Esse jogo, eu gastei um quilo e cento e seis gramas, tá? Um quilo e cento e seis. Então, ele deu um pouquinho a mais que o outro azul que eu fiz. Porque o outro azul, eu fiz outro bico, e ele deu a pesagem de 1,93 gramas. Então, ficou bem diferente. Gente, eu fiz a conta, né, e o valor de venda que a conta me sugeriu foi de cento e quarenta e três reais e setenta e oito centavos. Por fato do bico ser um pouquinho mais trabalhoso, eu vou vender também esse jogo a cento e cinquenta reais, tá, gente? Ficou muito bonito o resultado dele. Então, o gasto de linha dele, pela conta que eu fiz, do peso que eu gastei, foi de trinta e três reais e dezoito centavos, tá? Então, eu gastei nesse, nesse kit aqui, de cozinha, com três peças, a passadeira e os dois tapete, eu gastei no valor de trinta e três reais e dezoito centavos. Um quilo e cento e seis gramas, tá? Foi esse o gasto de linha e o valor trinta e três e dezoito. Eu achei que ficou maravilhoso, ficou perfeito, a cor é muito bonita também. Gostei bastante do resultado. A florzinha é aquela rasteira, bem fácil de fazer. Demorei um pouquinho pra trazer ele, tá pronto desde semana passada, só que faltava um bico só, só o picôzinho pra fazer de um tapete. Os outros dois, um grande e um pequeno, tava prontinho, só faltava um e eu não pegava. Então, eu tô com dois jogos de cozinha, o azul e esse amarelo. Então, gente, esse jogo aí, a conta que eu fiz, sugeriu um valor pra mim vender, é, vamos ver se eu acho aqui, de cento e quarenta e três reais e setenta e oito centavos. Eu poderia vender ele por cento e quarenta ou cento e cinquenta, isso aqui é uma sugestão de venda que eu dou pra vocês. Também poderia fazer uma promoção por cento e trinta, estaria lucrando? E muito, tá? Então, pare e pense aí. Deixa eu ver se minha calculadora tá por aqui. Vamos lá, gente. Vou fazendo aqui, vou mostrando pra vocês. No valor aqui, cento e cinquenta menos trinta e três ponto dezoito centavos. Me sobra cento e dezesseis reais e oitenta e dois centavos. Se eu for vender ele a cento e trinta, tá? Menos trinta e três ponto dezoito centavos. Eu vou lucrar noventa e seis reais e oitenta e dois centavos. Então, fica aí a sugestão de venda pra vocês. Vender a cento e trinta ou a cento e cinquenta. Então, eu deixo o valor pra sugerir pra vocês, pra ajudar. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje dessa lindeza, desse jogo de cozinha. Espero que vocês tenham gostado. Comenta bastante aqui embaixo. Aproveita e já se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Deixe seu joinha. Compartilha o vídeo aqui pra ajudar. Gratidão a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!